Vem, 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 vem E sempre tem uma cena, e te amedece a pensar A minha casa vive aberta, abre as todas as mãos do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, família de bebê, pão Água de bebê,rhona Água de bebê, urm, vem, 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 vem Amém. 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 Amém.